Confirmado o novo foco do mosquito Aedes aegypti em Tubarão, o material foi coletado pelos técnicos do município em uma armadilha na última quarta-feira. Segundo informações da equipe que realiza o exame laboratorial na vigésima gerência de saúde, no foco havia três larvas e uma pulpa, que é um mosquito em formação. Uma varredura deve ser feita nesta quinta-feira num raio de 300 metros, em relação ao local em que o foco foi encontrado.